A família Gentil perdeu mais um dos seus integrantes, dessa vez o irmão mais velho do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, Taumir Franklin Rosa Neto. Ele faleceu aos 55 anos, ele foi acometido pela Covid-19 e a informação que foi repassada, inclusive a nossa reportagem, é de que ele já havia superado a doença, porém não resistiu às sequelas deixadas pela Covid-19. O corpo de Taumir Rosa chegou em Caxias, vindo de Teresina, ele estava hospitalizado no hospital da Unimed, lá em Teresina. Chegou em Caxias neste sábado, próximo das 7 horas da manhã, onde uma grande quantidade de pessoas já o aguardava, já guardava o corpo de Taumir Rosa em frente ao Hotel Padre Cícero, na BR-316, de onde partiu um cortejo fúnebre pelas principais ruas de Caxias. Os familiares tiveram um momento de despedida na residência da família Gentil, na avenida Santos Dumont, no centro de Caxias, na realidade no bairro Seriema, onde todos puderam fazer esse último adeus. A residência da família fica no conjunto Acaraú, próximo ao Seriema, e eles fizeram esse último momento, prestando as últimas despedidas. O prefeito Fábio Gentil, que não conseguiu falar diante de todo esse momento de emoção, de perda de mais uma pessoa da família, e para além de ser alguém da família, o prefeito Fábio Gentil, por várias vezes, verbalizou que estava perdendo um segundo pai. O prefeito Fábio Gentil e a família Gentil perderam, ano passado, no dia 15 de junho, o ex-deputado Zé Gentil, que faleceu aos 80 anos, vítima da Covid-19. Taumir Franklin Rosa Neto era secretário de Finanças, Planejamento e Administração da gestão do prefeito Fábio Gentil, ele deixa três filhos biológicos e mais dois filhos desse último casamento que ele teve, que ele também considerava como filhos. O corpo dele foi sepultado aqui no cemitério de São Benedito, onde a dona Rosário esteve presente, que é a mãe dele, o prefeito Fábio Gentil, e uma grande legião de amigos da família, outras informações em nossa programação, Júlio Mar Silva, com imagens de Tiago Assis para o sistema Guanaré de Comunicação.